Você já ouviu falar da pitaia? É uma fruta exótica também conhecida como fruta do dragão, devido a sua aparência única e colorida. Existem diferentes variedades, mas todas são deliciosas e cheias de benefícios para a saúde, explicou o seu Toninho, morador de Santa Terezinha, entrevistado do Gente da Nossa Terra de hoje. Música Galego Lanches, pizzas e porções. Delivery pelo nove nove um oito um cinquenta e quatro cinquenta e um. Galego Lanches, o melhor lanche da cidade. Beton Mix está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção, prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix, telefone quatro sete três cinco quatro cinco quatorze quarenta e um. O melhor concreto para a sua obra. Música Seu Toninho, como é conhecido aqui no município de Santa Terezinha e também nas redondezas, era vendedor e começou a plantação de pitaia do nada. E hoje se tornou a fonte de renda aqui da propriedade. O incentivo veio de um filho que estava no técnico agrícola e trouxe umas mudas para nós. Daí nós comecemos a plantar. Uns três anos atrás. Hoje nós temos as técnicas, hoje dos nossos piá, que os dois piazinhos estão fazendo agronomia, e daí hoje eles estão orientando nós. Mas no começo foi na louca, né? Mas não tem muito o que molhar. Nós vamos se preparar para o ano que vem, ponhar irrigação, né? Fazer poço artesiano, ponhar irrigação. Mas no momento estamos só dependendo da sorte. A pitaia é nativa das regiões tropicais da América do Sul e pertence à família dos cactos. Sua cultivação requer certos cuidados, pois ela prospera em climas quentes e secos, além de precisar de solo bem drenado e muita luz solar. Seu Toninho dedicou anos ao aprimoramento das técnicas de cultivo para garantir uma produção saudável e abundante. Temos hoje, com hoje média de 10 variedades, mas temos umas seis que não está produzindo ainda, vai começar a produzir ano que vem. Então hoje temos que estar produzindo três da vermelha, duas da branca e duas da amarela. E o resto, ano que vem, vai começar a produzir. A época de produção da pitaia pode variar dependendo da região e das condições climáticas locais. Em geral, a maioria das variedades da pitaia tende a produzir frutos durante os meses de verão e outono, em climas tropicais ou subtropicais. Quem queira comprar as pitaias, é só fazer uma visita para o seu Toninho. Ah, é só vir na casa do seu Toninho que já tem pitaia na mão. E para o próximo ano, mais novidades. Temos novidades para ano que vem. Outro projeto, que vai ser um caixa forte, acho que igual a pitaia, mas vamos te convidar ano que vem para vir filmar o outro projeto nosso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.